E como a gente é meio metido aqui da BGJ Progress, a gente convidou o Brunão Pra estar aqui com a gente, o Bruno quer, além de ser um parceiro da BGJ já de longa data Já gravou podcast, já gravou live com a gente, então Brunão, seja bem-vindo aqui meu irmão E cara, aqui ó, dá um oi pra galera que com certeza vai adorar te ver aí Fala Max, eu que agradeço aqui estar com a BGJ Progress, a gente tava até conversando aqui antes E é muito bom dar um apoio a essa mídia especializada do Jiu Jitsu e do MMA também Especialmente vindo da Universidade Natal de Curitiba, então é um prazer estar aqui com vocês Legal, e como é que é deixar as praias havaianas desembarcar aqui em Curitiba Sabendo que de repente você pode pegar um friozinho Ó, a gente vai falar que desacostumou, cara Quando eu cheguei aqui, tava de manhãzinha e final de tarde, tava um friozinho O vento, né, gelado, né, porque o almoço esquenta Eu falei, nossa, não lembrava como que era ficar doente, né, quando eu morava aqui Com essa temperatura, mudança de temperatura, tá louco, cara, é fácil de ficar doente, né Muito, não, fácil e tem mais uma coisa, qual que era a tua temperatura que você acordava lá no Havaí? Ah, no Havaí é 26, 30 graus ali Fica entre 26 e 30 e agora é inverno lá, né, mas continua quente, a única diferença é que chove mais Chove mais Mas só isso mesmo Legal, e fala aí pra galera um pouquinho desse momento teu também De, pô, vir visitar a família Quanto tempo você ficou longe do Brasil e quanto tempo você ficou longe da família fisicamente? Eu fiquei sem vir a Curitiba e sem vir ao Brasil três anos A última vez que a gente veio foi em 2017 E logicamente eu vi o meu pai, que ele foi pro nosso casamento em 2018 E foi visitar mais uma vez, mas o resto da família eu fiquei um tempo sem ver Então não vi a hora de vir pra cá e é diferente, né, cultura brasileira, comida Curitiba mesmo, como eu nasci e cresci aqui, então dá saudade, né Muito legal, muito legal E galera, vocês que não acompanharam aí os nossos podcasts e lives antes O Brunão já contou a história dele inteira pra gente, mas faltou tempo Até o Bruno falou, cara, é muito pouco tempo, passou muito rápido Deu o quê? Uma horinha de live, né, Bruno? Eu me animo, até minha esposa brinca comigo Você fala demais, você fala demais Dava aula de jujitsu, galera, você fala demais, tem que falar menos Muito legal Mas galera, o Brunão tem uma história muito legal pra gente contar Vamos falar um pouquinho pra galera que de repente ainda não conhece tua história O Bruno é multicampeão de jiu-jitsu, né, foi campeão brasileiro Duas vezes campeão mundial no Ugi também O Brunão tem uma história já no jiu-jitsu, mas ele também tem uma história muito bonita no MMA Ele que saiu do Brasil, né, a convite aí pra trabalhar na Evolve lá em Singapura E pô, conta um pouquinho dessa experiência de ainda jovem, muito jovem Ter a oportunidade de sair do país pra viver do teu esporte que você tanto ama Ah, com certeza, né, tive a oportunidade e abracei, né Sempre bate aquele nervosismo, né, porque indo pro outro lado do mundo, pra Ásia Sem saber como é que é direito, mas acho que você tem que correr o risco pra ter o prêmio no final Sim, verdade, verdade Então, assim, surgiu, foi uma mudança muito rápida Eu tava morando aqui, foi no final de 2012 E tava treinando, treinando a carreira no jiu-jitsu E quando acabava o circuito do jiu-jitsu, no final do ano, novembro, dezembro Acabava fazendo umas lutinhas de MMA, né, que eu gostava Ah, de repente eu consegui uma carreira E acabou surgindo a oportunidade pra Evolve E... pra ir pra Singapura Sim E foi em... assim, questão de duas semanas, né E daí fui pra lá e... e de lá acabei focando mais no MMA, né Show O jiu-jitsu ainda tava desenvolvendo e tal Então eu fiquei bastante tempo no MMA lá e... o resto é história Legal, mas, pô, você também teve algo emblemático na tua vida Que você é um atleta comum Você se tornou um atleta, né E você passou por várias superações nesse período E antes mesmo de conhecer o jiu-jitsu, conhecer o esporte de luta Você teve outras superações, outras vitórias, né Como foi esse momento teu? Você acha que ter passado pelas dificuldades que você passou ainda na adolescência Na tua infância, elas acabaram fortalecendo o teu espírito de samurai, de guerreiro Sim ou não? Você acha que teve relação nesse processo ou não? Ah, eu acho que as coisas não acontecem por acaso, né Não vou nem falar na... na parte mental Que na época eu nem pensava nisso, né Mas eu acho que tudo acontece por um motivo maior Sim Então, na verdade, eu acabei encontrando o jiu-jitsu Porque eu tive, né, um problema de crescimento Precisei, né, de acompanhamento médico E por causa do acompanhamento médico Eles falaram, não, você tem que fazer um esporte, vai te ajudar E tentei achar várias coisas Nunca consegui me adequar em nada, em um esporte ruim Pra caramba de futebol Então, no país do futebol é muito ruim Então, aí eu acabei encontrando o jiu-jitsu E foi o esporte que eu amei Então, eu acho que se eu não tivesse esse problema De saúde, quando eu era mais novo Não teria encontrado o jiu-jitsu Se eu não tivesse encontrado o jiu-jitsu Não teria ido pra fora, não teria casado, não teria filho e tudo Então... Sim, sim, sim E eu acho que uma das coisas mais legais Que a gente acaba vendo dentro da questão do jiu-jitsu E também do MMA É a possibilidade de você se superar Dentro daquela... das suas limitações Que são pessoais também Então, existe uma limitação que é pessoal Que é aquela coisa que você passou por uma questão de saúde muito grave Na tua adolescência e tal E você superar e se tornar um campeão Acho que tem uma galera que... Ah, a galera supera e tal Não, isso aqui é uma superação pessoal Mas pra você tem um impacto muito maior Porque você descobriu Pra superar uma doença Você supera isso através do esporte Aí o esporte te entrega muito mais Porque ele te entregou hoje tudo que você tem Com certeza Então o jiu-jitsu... Ou jiu-jitsu não A arte marcial você vê como algo Que faz a diferença na vida das pessoas E mudou a tua vida também Com certeza Eu acho que... Daí com o jiu-jitsu Aí eu adquiri aquela mentalidade De nunca desistir De... Né... Quem treina sabe, né? Que você... Aí você encara a vida do mesmo jeito que você Aprende dentro do tatame, né? Então não pode desistir fácil, né? Então logicamente que acho que esse problema Que eu tive na adolescência Foi o primeiro de muitos, né? Então todos os outros que vieram pela frente Consegui encarar como se estivesse dentro do tatame, né? Então acho que é isso pra todo mundo que faz arte marcial Pra todo mundo que procura arte marcial e não conhece Quantas vezes você não deu aula pra alguém que tá chegando É... E nem sabe o que é o jiu-jitsu Nem sabe o que é arte marcial Então ela te dá aquela autoconfiança, né? Show! Então isso é pra qualquer pessoa Tendo problema ou não Sempre vai acontecer alguma coisa inesperada na vida, né? Então eu acho que o... A arte marcial te ajuda com a autoconfiança E esse é o mais importante Não, e também tem uma coisa muito bacana, né, Bruno? Você encontrou a arte marcial cedo Aos 14 anos Isso Mas ao mesmo tempo, esse encontro com a arte marcial Com o mestre Sebastião Lali Com o Buiu Renato Garcia Com essa galera toda E com os seus amigos que você veio visitar no Brasil Já foi dar um pulinho lá Vem a galera Já não são mais tão novos quanto você imaginava, né? Eu também não sou Eu também tô ficando velho já Legal O cara já é master Já, pô, lembrava quando o cara era infanto-juvenil Pois é Ah, é uma coisa que virou parte da minha vida, né? Então, não só a mentalidade Mas todos os meus amigos Todas as minhas amizades Virou uma grande família, né? E a galera do Jiu-Jitsu sabe que Todo mundo se ajuda, né? Então, quantas vezes a gente não viajava pra campeonato E, pô, conheço um cara lá Ou até os caras vinham me visitar Então a gente acaba se ajudando, assim, né? Então é... É uma família Exatamente Legal E esse encontro aos 14 anos Você imaginava os 14 anos Quando você encontra o Jiu-Jitsu Encontra a arte marcial Que você se tornaria um atleta profissional de MMA Seria duas vezes campeão mundial no Gui Seria campeão brasileiro Subiu no pódio em mais... Inúmeras outras competições Que você lutou Abu Dhabi Pro Lutou mundial no Gui Com kimono também E daí você é graduado a faixa preta Tudo isso era uma coisa que passava na sua cabeça Quando você começou a treinar Jiu-Jitsu Ou foi uma coisa que realmente você não imaginava Mas que fez parte... Porque se tornou parte da tua vida Você se tornou um atleta Quando escolheu o Jiu-Jitsu pra sua vida Ou foi o Jiu-Jitsu que escolheu você como atleta? Cara, acho que foram coisas que aconteceram passo a passo Quando eu comecei o Jiu-Jitsu não botei como objetivo Não, vou ser campeão mundial Vou ser isso, vou ser aquilo Todos os objetivos de uma vez só Acho que eu botava um objetivo de cada vez E quando eu alcançava Quando eu alcançava aquele objetivo Eu nunca estava satisfeito Mas foi uma coisa que Na verdade assim Quando eu comecei a treinar Eu gostei do Jiu-Jitsu em si E depois eu falei Não, quero competir Aí competi Não, quero ganhar isso Não Um dia eu quero ser faixa preta Então foram passo a passo os objetivos E... E... Não, vai editar Foram passo a passo Então eu desconcentrei Tranquilo Então foram... Não foi tudo Como eu estava dizendo Não foi tudo de uma vez só Certo? Não cheguei na academia E ele Ah, vou ser campeão mundial Vou ser isso Vou ser faixa preta Então foram Cada objetivo Cada... Cada etapa Conquista Você foi mudando o seu objetivo Foi se aproximando mais Daquilo que você imaginava Para a sua vida E até para quem Para quem me conheceu Antes, né Ou conhece um pouco da minha história E com os Problemas que eu tive na adolescência Em relação de saúde Assim mesmo Então acho que Ninguém imaginava Nem eu mesmo Que eu ia ser um atleta, né Sim Então Se você olhasse como Era na adolescência É... Não ia imaginar Que eu seria um atleta Entendeu? É, e daí também tem uma questão Muito pessoal Que é Às vezes a gente não imagina E nem vê Mas quem tem Quem é professor Quem dá aula Quem treina jiu-jitsu Quem treina MMA Quem é atleta Sabe que às vezes Naturalmente você vai descobrindo isso E as pessoas vão vendo Em você, né Você vai Você como professor Deve ter um aluno Que você fala Aquele cara ali já vai É diferenciado Provavelmente o Sebastian O Buiú É, a galera já começou A te olhar diferente, né E fala assim Peraí O Bruno tem um quê De competidor ali Que nasceu nele, né Cara, eu acho que Essa foi tipo uma benção Que eu tive Sou muito grato Os meus amigos Sim, sim Pegar uma aguinha Pode ir falando aí Vamos pegar uma aguinha Vamos Aí geladinha Obrigado Molhar o bico, né Ficar só conversando Legal Então toma Expressinho aqui também Pra você poder já Depois tomar um cafezinho Que café sabe que na vida da gente É fundamental, né Brasileiro Eu tomo puro mesmo Ou tem um açúcar Não, tá bom Vou tomar puro É, beleza Então vamos no puro Então E aí pode falar, Bruno Manda bala Manda bala Acho que foi As amizades que eu tive Até os Né Os professores que eu tive Na Sebastião Uma benção E sou muito grato, né Porque Cara, vou te falar Que no começo, assim É Eu acho que eu nunca fui Aquele cara Que eu cheguei na academia ali E E eles olharam pra mim E Ah, esse cara é diferenciado Esse cara é um prodígio, né Que a gente ama Eles sempre Eu acho que eles nunca Deixaram de acreditar em mim Sim Que eu teria um potencial Mas eu O começo E eu gosto de falar Isso pros meus alunos Que foi turbulento, assim Até Sim O pessoal que treina Com lugar de de criança Sabe Então Quando eu treinava lá De infanto-juvenil Juvenil Não ganhava muita coisa Eu treinava bem na academia E chegava nos campeonatos E às vezes não conseguia Ter aquela performance Assim Que eu esperava E até Pelo treino na academia Uma pessoa fala Nossa Você vai Vai destruir O campeonato Aí chegava lá E puta, cara Às vezes 10 segundos Tomava um armiloque lá Então Mas eu acho que eles Nunca desistiram de mim Pelo fato de eu Não ter desistido também Então às vezes o campeonato Era no sábado No domingo Na segunda eu tava lá treinando E foi uma coisa Uma frase que eles sempre falaram O dia que você Ganhar O dia que você Passar por cima disso Desse bloqueio De repente mental Sim Aí vai embalar Aí eu acho que você vai ganhar tudo Entendeu? Então foi mais ou menos por aí Eu gosto de falar isso Pros meus alunos Até pra galera que Que às vezes desanima No meio do caminho Sim Tem várias pessoas que treinam Pô, mas eu não consigo Ah, tô pensando em parar de treinar E eu falo não Pô, eu falo um pouco da minha história Fala comigo Foi assim também É porque geralmente as pessoas Assimilam a derrota Como um fracasso Exatamente Não como um aprendizado Não é? E aí a galera fica meio fragilizada Até emocionalmente Falando, cara Eu vou continuar fazendo o esporte Sendo que eu não consigo resultado Porque as pessoas Hoje lutam muito pelo resultado Todo mundo quer resultado Só que o resultado Ele é consequência De um trabalho mais Maior do que aquele Que a gente tá fazendo No imediato Sim Então eu acho que é legal Essa tua fala De tipo, meu Eu perdi várias vezes Aí quando eu aprendi a ganhar Também não Quando eu aprendi a ganhar Não parou mais, né Bruno? Eu gosto de ler bastante Assim, histórias de sucesso E esse acho que é o maior Erro conceitual Que as pessoas têm Todo mundo vê Não só no jiu-jitsu Mas em qualquer esporte Futebol Basquete Esporte olímpico Ou até mesmo Histórias de negócios Sim, sim Silvio Santos Silvio Santos, claro A galera vê ele na TV A galera vê o campeão De qualquer esporte E fala Não, o cara sempre foi Um cara diferenciado Talentoso E... Mas você vê Eu falei do Silvio Santos Mas o cara já foi camelô Exatamente Entendeu? Você vê Pô, tá passando agora Até o negócio No Netflix Do Michael Jordan Jordan, né cara? Quantas vezes o cara não perdeu E continuou treinando Não, e outra Perdeu sendo o melhor E com os melhores Exatamente O cara perdeu Então eu acho que Esse que é o maior Erro conceitual Assim que eu digo O pessoal acha que A história de sucesso Você já nasce campeão E eu acho que Pra negócios Assim também, né Em questão de Empresas Quantas vezes você não constrói Uma empresa E pô, não dá certo E outra Não dá certo Até você conseguir Você vê Por exemplo Apple Do Steve Jobs Sim, do Steve Jobs Claro Da Amazon O Steve Jobs Foi mandado embora Da própria empresa Então Aí você vê a fotinho De quando eles começaram Então eu gosto de ver Bastante Esse tipo de história E E acho que É nisso que as pessoas Devem focar É isso que eu tento passar Para os meus alunos Porque eu não sei Querem que tenta conversar Comigo, entendeu E uma das coisas Mais legais, né Brunão Quando a gente fala Da tua história Da tua história De superação Pode tomar O teu cafezinho Puxa aí Vamos lá Aqui você está em casa A gente fala Da nossa história De superação E tudo mais A gente sempre tem Que entender Que quando A gente constrói Alguma coisa Como você Você não construiu As coisas Da noite para o dia Você não saiu Do Brasil Para se tornar Um atleta De MMA profissional Do One Championship Você não saiu daqui Para ser um faixa preta Campeão mundial Você construiu As coisas No tempo Que você tinha Então Quando o Estevão Estava aqui no Brasil Você fez o melhor Que você podia Foi campeão brasileiro Foi campeão mundial Foi campeão Aí você Sai daqui Faixa preta Né Quão importante é Você não pular As etapas E construir Realmente Consolidar Para que você Nunca se arrependa Daquilo que você fez Porque você foi lá Para a Evolve E lá você teve Uma outra história Sim Você chegou lá Mesmo sendo professor De Jiu Jitsu Da Evolve Você viveu Novas experiências De tudo que você tira Saindo jovem daqui Até conhecer a Ângela Até vocês decidirem Morar Né No Havaí E ter o negócio De vocês empreenderem Que você não é só um lutador Agora você é um empreendedor Bem vindo ao time Já dá até o H Empreender Não é fácil Geralmente A gente passa Muita dor de cabeça E abriu a academia Mas não abriu Porque tem a questão Da pandemia Né Como que é Essa mudança toda Como ela te amadureceu Porque agora você vai ser papai Tem mais uma responsabilidade Chegando gigante Né Então agora você vai ser papai Como é que você Conseguiu assimilar Isso sozinho Cara Na gringa Lá você lá Em outro país Como que tudo isso Passou dentro da tua cabeça Eu acho que Embora eu seja né Muitas vezes Um cara impaciente Eu tive que aprender A não ter pressa Entendeu E aproveitar A cada parte da vida Então aonde você tá E aonde você quer ir Sim Isso que eu sempre pensei Então eu nunca fui um cara Que Me senti Fiquei numa situação Confortável Agora ganhei o mundial Agora vou parar E vai ficar por isso mesmo Não sei o que Então Foi aquela Como eu tava Mencionei no começo Aqueles passo a passo Nunca Enchi o balde ali Até Transbordar Em questão de Não vou ser isso Vou ser aquilo Muitos objetivos Mas um de cada vez Show E com certeza Vários desses objetivos Falharam Na primeira Na segunda E acho que foi aquele Aí vem o espírito samurai Que você pensa E tudo junto Com o que a gente falou No começo Que eu nunca desisti Então até ser campeão Mundial Perdi Dez vezes Mundial Até ganhar um Até ganhar um E a mesma coisa E quando eu fui lá pra fora Também E uma coisa A mentalidade que eu tenho E que eu gosto De passar também É que eu Até nessa decisão De disputar o campeonato Mundial Master No meio da pandemia Mas por que que você vai? Que eu falo assim Cara Eu sempre me imagino assim Quando eu tiver com 70 Ou 80 anos E quando eu olhar pra trás Eu prefiro me arrepender De uma coisa que eu fiz De uma coisa que eu não fiz Show Então eu vou pra fora Lá com Desculpa Vou pra fora não Vou estar com 80 anos Lá olhando pra trás Puta Se eu tivesse lutado Aquele campeonato lá Será que eu teria ganhado? Pois é Então eu prefiro pra lá E arriscar Ganhar Perder Do que nem arriscar Verdade Então muita gente Já vi amigos Que tiveram oportunidade De ir pra fora E ficar Puta Mas agora eu tenho Minha família Eu tenho isso Ou já Acabei de abrir Um espaçozinho pequeno Mas são coisas Que de repente Você pode fazer Um bem bolado ali E arriscar E dar certo Que é Como eu falei Eu acredito que as coisas Tudo vem pra um Tudo tem Acontece por um motivo Com certeza Com certeza Então eu Eu sou um cara que Embora eu pense bastante Não sou Arriscar assim Tipo Bingo Do nada Arriscar tudo Não é isso que eu estou falando Mas ao mesmo tempo Eu acho que você tem que analisar Os pontos positivos E negativos Sim E cara As vezes você tem que arriscar Entendeu Porque Eu falo É melhor você se arrepender De uma coisa que você fez Que pelo menos você tentou E não deu certo Sim Do que uma coisa que você nem tentou Aí você fica Quando o tempo passar Você fica Fica com remorso Fica com remorso Poxa Se eu tivesse feito E tal E aproveitando a tua fala Algo que eu fiz E que eu Me arrependi do que fiz E não Do que eu deixei de fazer Você viveu um momento Bem delicado Da tua vida Então quando você toma Um cafezinho Uma aguinha Eu vou falar aqui um pouquinho Para a galera E daí você confirma E corrobora Então houve um momento Para você Que você sofreu uma lesão Na sua coluna Na sua coluna E foi muito difícil Para você Estar fora do Brasil Estar sozinho Em Singapura E você toma a decisão De vir fazer Seu tratamento no Brasil Porque você Imaginava Que você tinha Um plano de saúde Que iria cobrir Que iria cobrir O seu tratamento E você já era um atleta Isso Você já era Funcionário da Evolve Você já estava Conquistando o seu espaço Era professor de Jiu Jitsu Na equipe E só para a galera entender Para quem está aqui com a gente A Evolve A Evolve é uma das maiores Empresas De esporte De luta Do mundo Digamos assim Porque ela abriga Inúmero Ela contrata E ela tem inúmeros atletas Que servem A companhia Evolve Em Singapura Tubaí Em vários lugares do mundo E o Bruno É um funcionário Então ele era um funcionário Um atleta contratado Para ser Professor Da Evolve E nessa ocasião Você decide vir para o Brasil Para fazer seu tratamento aqui E chegando no Brasil Você tem Aquela Ingrata Informação De que O plano de saúde Não iria Te atender Naquilo que você necessitava Para a sua cirurgia E começa Uma grande luta tua Para poder resolver Esse problema E aí você ficou Muito mais tempo aqui Conta um pouquinho O que aconteceu Nesse processo Do teu tratamento Como você se enxergou E também Como você refletiu A sua carreira de atleta E também De empreendedor Agora de uma academia Porque tudo acaba Se linkando No mesmo coisa Cara Essa daí Foi Mais uma fase Turbulenta E foi uma Atrás da outra Acabei tendo Essa oportunidade Para a Evolve Para a Ásia Para quem não conhece Como você falou A Evolve Seria Como se fosse A galera Conhecer aqui Na América Na América Top Team Que tem Vários campeões Vários campeões É a América Top Team Da Ásia Sim Então tem Vários campeões Lá Do mundo inteiro Até eles contrataram Recentemente o Bochecha O Bochecha Agora está lá Só para a galera Ter uma noção Então foi uma oportunidade Que eu estava bem animado Para ir E acabei chegando lá E na verdade Antes de ir para lá Eu já estava com um problema Na coluna Já fazia Seis meses E nesses seis meses Tentando Acabei não fazendo Algumas competições Aqui E tive que Acabei fazendo RPG Bastante Fisioterapia E acabei melhorando O RPG foi uma coisa Que melhorou bastante Para mim E quando eu fui daqui Para Singapura Cheguei lá Era tudo novo Não sabia onde Para tratar Nas minhas costas E acabei fazendo Bastante Wrestling Pesa muito Muito tranco Bem pesado Nas costas E acabei piorando E assim Foi assim que cheguei lá Foi em novembro Em dezembro Me deu uma crise Aí lá já fiquei Quatro meses Sem poder treinar Sem poder dar aula Assim que eu cheguei E eu já fiquei Com aquela coisa na cabeça Falei Nossa Acabei de chegar aqui Querendo demonstrar Cheguei agora Querendo demonstrar Trabalho Trabalhar E mostrar Não Vim aqui para trabalhar Para dar aula de jiu-jitsu Mostrar um bom trabalho Até como atleta também E Já fiquei quatro meses parado lá Aí Já ia lutar Cheguei lá em novembro Para lutar em abril Acabei lutando só em setembro Do ano seguinte Então fui em novembro de 2012 Acabei lutando só em setembro de 2013 Isso tentando Melhorar das costas Então lá foi aquele Vai e volta Assim De questão de lesão Sim Até uma hora Que ali Passaram quatro anos E Não melhorava E só foi piorando E piorou de um jeito Assim que eu já Não conseguia fazer nada Não conseguia dar aula Ou seja Você foi tentando Remediar um problema E a hora que você viu Travou E não tinha mais que reunir Porque ninguém quer Ninguém quer fazer cirurgia Ah Sim Sim Então fui tentando Ali Levar com a barriga Melhorando Alongando Fisioterapia E nada E só foi piorando Sim E piorou de um jeito Assim que eu Não conseguia sentar Não conseguia andar Espirrava Dá um choque na perna Caraca Estava bem ruim Assim né E já não conseguia dar aula Já estava refletindo Então Já estava refletindo No corpo inteiro Era a perna É Foi num ponto assim Que eu não conseguia dar aula Então eu fui pra lá Morando fora Esse era o meu trabalho Na minha vida Como eu me sustentava E eu não conseguia dar aula Então Aí fui no médico Resumindo a história Realmente precisava de cirurgia Aí eu vou fazer cirurgia em Singapura Ou vou fazer no Brasil Em Singapura Como eu tinha plano de saúde lá Tinha em Singapura Mas como era uma lesão antiga Eles não cobririam as minhas costas Certo Qualquer plano de saúde Se você já tem uma cirurgia nos joelhos Esses caras não vão cobrir Verdade Eles chamam de Doença pré-existente Exatamente Que é aquele caso Pra quem não entende muito bem É É aquela questão De que o plano de saúde Ele não se responsabiliza Por lesões que vieram Que aconteceram Antes de você entrar No plano de saúde Ativar o plano Exatamente Falou tudo E E o plano do Brasil Foi aquele Eu sempre tive plano de saúde aqui Sempre manteve Mesmo lá Mesmo lá E eu falei Ah não vou cacelerar Sei lá por quê Porque eu sempre venho aqui De férias Sim E eu gosto de treinar Então eu falei Pode acontecer Vou ver com o Brasil aqui Que abre um braço aqui Num treino De repente Um acidente E daí Entendeu Então Ou alguma cirurgia Alguma coisa De emergência Problema maior Então eu continuei pagando E falei Então já que aqui não cobre Vou pro Brasil Até pelo fato de ser Uma cirurgia mais delicada Na coluna e tal Tá perto da família Exatamente Exatamente Ficou Até recuperar Aí decidi A cirurgia Que seria Mais adequada Porque O descu Vamos dizer assim A galera já quer abrir as costas Lá Botar o talho Com 20 pontos nas costas Parafusar Já vem com uma serra Ali E eu pesquisei bastante Porque não é uma cirurgia fácil Já tive amigos Que fizeram cirurgia assim E eu não queria fazer A fusão das vértebras ali Porque você perde flexibilidade Eu como atleta Não poderia E a recuperação É muito maior Com certeza A recuperação é Quase um ano Eu falei Puta Trabalhando Eu já comecei na cabeça Como é que eu vou fazer Para não perder o meu trabalho Essa oportunidade Que eu tive Então eu achei Uma cirurgia Que era Menos invasiva Feita por cana Como se fosse Uma artroscopia nos joelhos Legal Vai por cana Seria uma cirurgia Mais Entre A aberta E a com vídeo Aquela cirurgia de vídeo Você poderia 20 pontos nas costas E levava 2 Exatamente E fazia só ali Em vez de você Fazia a fusão das vértebras Eles só Retiravam ali Meio que Dava uma raspada Na cartilagem E estava encostando Nos nervos Então Daí já dava Uma aliviada Entendeu E essa cirurgia Era para Falando que Em 8 semanas Ou 2 meses Eu já ia poder Estar andando Correndo E aos poucos E melhorando Falei Pô Beleza Ficou aqui 2 meses Avisei Meu chefe Lá Estou indo Para lá E avisei Na verdade Foi muito bem tratado Em Singapura Vai para lá Faz Não se preocupe Com o teu trabalho Se tiver que fazer Faz Melhora E a gente vai Continuar Estar pagando Show Então Porra E aquilo lá Me deu um Mene meia Assim né Mene meia Em sentido de que Porque eu falei Nossa como é que eu vim para cá Ficar 2 meses Sem salário Sem nada Com cirurgia Caramba E também com aquela Insegurança De você Vou conseguir voltar E entregar Né cara Tipo Passar para um sujeito Tão delicado E entregado Porque eu vou ter que voltar E trabalhar Com o meu corpo Que é o teu caso Para quem Para quem trabalha Com arte marcial Sabe muito bem Que o cara trabalha Com o próprio corpo E querendo ser atleta E querendo competir Perfeito Então assim Me deram um suporte Total lá E aí eu falei Então beleza Então essa decisão Vai ser feita Daí vem para cá Para fazer E aí o que acontece Quando você chega aqui Quando você tem Um plano de saúde Você passa por um médico perito Né Então o médico Vai avaliar Para ver se você precisa Da cirurgia ou não Falei Ah Eu sei que eu preciso Sim E fui no médico lá Num especialista De coluna aqui Aí o cara olhou Meus exames Realmente Você precisa de cirurgia Mas eu estou falando Não consigo me dar Né Realmente você precisa Mas essa que você quer Que é menos invasiva A gente não vai cobrir Nossa A gente cobra Aqui a aberta Aí ele começou a vir Com o meu pai Já ficou Nossa Com raiva Já ficou maluco Não Porque aqui Por exames Aqui ó Por estudos Essa daqui É que a gente cobre E não tem diferença Essa daqui Que você quer fazer É só por modinha E tal E eu falei Eu já tive Dois amigos Que fizeram cirurgia de coluna Confusão Agora você vai me fazer Vai me falar Com uma cirurgia Que vai colocar Um pedaço de metal Nas suas costas Vai fundir As tuas vértebras Com 20 pontos Sim É a mesma coisa Que uma com dois Entendeu Não tem muito sentido E daí eu falei Então beleza Não vai cobrir Mas a gente cobre A hospitalização Ah então eu vou fazer Essa por particular Porque cara Eu dei a sorte Olha ali cara Eu dei a sorte Porque quando eu tava aqui Eu tinha um carrinho E vendia o carro E ele tinha a grana guardada Certo Fez uma poupança Guardou um dinheirinho Era pra deixar guardado E não era pra ser feito Pra isso né Tipo você pegar o dinheiro E dar assim Então eu deixei guardado ali Eu falei Então eu vou usar esse dinheiro Até porque você pagava Um plano Pra que não precisasse fazer isso Então já deu aquela dor No coração Porque foi uma injustiça Sim Então era um dinheiro Que de repente Eu queria abrir Uma academia no futuro Uma coisinha Que eu tava planejando ali E ele foi Foi pra isso Eu falei É bom Mas é a minha saúde Entendeu E eu falei Então você vai cobrir o hospital Porque o hospital é caríssimo Nossa É muito caro Uma noite no hospital Então eu falei Com remédio e tal Eu falei Então cobre o hospital Aí o que os caras fizeram Deram um prazo De Um prazo Então Pra gente Como se fala Pra desbloquear Ou pra dar A gente dá um prazo De até 20 dias Pra começar Pra você dar Pra entrar no hospital Mais ou menos assim Meio que te colocaram Uma carência Exatamente Pra que você pudesse utilizar O plano que você já vinha pagando Há anos E isso eu vim com oito semanas Certinho Porque eu visei Meu chefe lá Falei Há oito semanas Eu tô de volta E isso eu já perdi A perder 20 dias Ou seja Oito semanas Seriam dois meses Já ia perder um mês Esperando Onde eu podia Estar me recuperando Porque o meu plano Era chegar aqui Fazer a cirurgia Fazer a cirurgia Me recuperar E voltar Entendeu Aí cheguei aqui E já perdi E fiquei esperando Aí deu 20 dias Liguei no plano de saúde lá Nada Aí os caras Falei Ah é do hospital Não sei o que Perguntando Ah já deu Venceu o prazo aqui Então Se você ainda quer continuar Com isso Você tem que ligar Pro 0800 aqui Abrir uma reclamação Falei Nossa Eu fiquei muito puto Liguei Falei Já não cumpriram o prazo Agora vocês estão me falando Pra abrir uma reclamação Com outro prazo Nossa Quem me garante Que vocês vão cumprir Entendeu E eu assim E eu tipo Já tava Na contagem regressiva E eu falei Ah Mais 10 dias Mais 15 dias Nem fiz a cirurgia ainda Tendo que voltar pra lá Pra trabalhar E não sabia E você nem sabia Como seria A recuperação Exatamente Pós cirúrgica Que na verdade É um outro É um outro problema Que você acabou vivendo ainda Exatamente E isso daí Foi só parte De plano de saúde Só do plano de saúde Eu já vi Que era uma sacanagem Entendeu E até quando eu fui Fazer a reunião Com um anestesista Que você tem que fazer Certinho O cara me falou Olha Acabou de sair Na época lá Isso foi 2015 2014 E ele falou Acabou de ser Uma matéria No Fantástico Que pô Plano de saúde E uma máfia Não sei o que Não sei o que lá Explicou tudo Então Assim Os caras te prendem De um jeito Então vamos cobrir o hospital Vamos Você espera Espera 20 dias Aí bota Há uma reclamação Não sei o que E reclama Vai chamar a polícia Reclama pra quem Pra quem eu reclamo Aí você liga lá E o cara Então beleza Espera aí Mais uma semana Então eles ficam Desse jeito Pra não pagar Sim E o cara Não podia Né É E nisso Como é que A United A United Não A Evolve Tava recebendo isso Porque você tinha que Chegar E toda vez Que eles te davam Um novo prazo Você tinha que dar Um novo prazo Também pra eles Então eu mandei Um e-mail Pro meu chefe E isso Daí eu tenho que Agradecer A ele É Mandei um e-mail Pra ele E falei Ó tá acontecendo Expliquei toda a situação Pra ele Ele falou Não se preocupe Então E eu tipo assim Mandei meu e falei Ó por favor Né Eu preciso desse emprego Eu preciso desse trabalho Porque foi Não é uma questão De só uma oportunidade Foi uma vida Treinando Sim Claro Você consegue a oportunidade Quantas pessoas Não querem estar no celular Nossa Muitas e muitas E eu Né E ele falou Não se preocupe Que teu emprego Tá garantido Show Falou Então assim Apoio total Logicamente que eu Ficava Não é É injusto E acabei fazendo Então Resumindo Acabei fazendo A cirurgia no particular Gastei O dinheiro Que eu tinha guardado Tudo que eu tinha guardado Eu gastei Fui pro zero O dinheiro do carro E o dinheiro Que eu tava guardando lá fora Então imagina Eu já tava lá fora Fazia Três anos Cara Vai fazer a cirurgia São três anos De guardando dinheiro De trabalhando De suor Por causa do plano de saúde Entendeu Então ali foi Zerei Zerei Fiz a cirurgia Fiz a cirurgia Agora Agora vai Agora vai Oito semanas De volta Aí na cirurgia Deu uma complicação É A hora que eles estavam Removendo Uma das cartilagens Lá Do disco Do disco Eu lembro Eu lembro que a cirurgia Eles deram Uma anestesia Onde paralisava Só da cintura Pra baixo Então eu tava grogue Meio drogadão Na cirurgia Que eles te dão Lá Fica meio Fica molão Não sabe Sabe o que tá acontecendo Mas não Sabe como E E eu lembro Na hora Lá que minha perna Direita Pô do nada Deu um pulo Assim Como se fosse um choque Pum Certo Pra cima Assim E eu tava Nossa Tipo na minha cabeça Eu lembro Nossa o que tá acontecendo Então eu tava acordado Durante a cirurgia Ou seja Você sentiu que Deu um choque Deu um choque Minha perna A gente tá deitada De cabeça pra baixo Deitaram Como se fosse uma Uma cama de massagem Por exemplo Certo Você deita de cabeça pra baixo De barriga pra baixo E de repente Tua perna direita Dá um pulo Pra cima Caraca É um coice E eu lembro disso Que acontecendo Só que na época Eu não Achei Sei lá Na cirurgia O cara tava testando Eu não entendi nada E fui pra casa Eu fui pra casa E cara E dali foram As oito semanas Assim foram com dor Porque você acha O problema De qualquer cirurgia Que você acha Que você fez a cirurgia Se eu chegar em casa Tô 100% Vou correr amanhã Então eu cheguei em casa Pô com dor Era cama Cama e banheiro Só E o dia inteiro na cama E passou oito semanas Minha perna direita Não mexia Perdi o movimento do pé Caraca E perna arrastando Até meu pai Hoje em dia ele fala Mas na época Ele ficou com medo Assim né Que eu tava de muleta Primeiro caderneta de rodas Depois muleta Depois a muleta Muleta Hoje em dia Sai comer O pézão arrastando Que nem um zumbi Caramba Não tinha comando A perna tava Tipo paralisada A perna paralisou E você via Da perna esquerda Assim a musculatura Normal E a perna direita Fininha Caraca Já tava trofiando Ali a musculatura Já tinha perdido E tal Ponto E aí foi indo Mas daí eu comecei a pressionar o médico Era oito semanas Já tá em três meses Mas já tá em quatro O que aconteceu O que aconteceu Cadê minha perna Cadê minha perna E aí E daí acabou explicando O que aconteceu E Resumindo De oito semanas Eu fiquei aqui Oito meses Oito meses Pra recuperar Caramba Oito meses Oito meses Isso Imagina E eu mando Tá tudo bem Aqui Vai demorar mais um mês Volto pra ir Mais um mês Caramba E o meu e-mail Mas foi Foi um susto Uma onda De problemas Desde quando eu saí De lá Até chegar aqui Com plano de saúde Com recuperação E foi um ano Bem ruim Foi um ano pesado Pra você Foi um ano difícil Foi um ano difícil Em janeiro De 2015 Se não me engano Um problema Que já vinha se arrastando Por cinco anos Eu tinha um problema Antes de eu me mudar Sim Então já foram cinco anos Com dor nas costas Até a hora que não deu mais Fiz a cirurgia em 2015 Recuperei E fiz a primeira luta Em dezembro de 2015 Primeira luta de MMA E aí A primeira que você fez Foi em dezembro de 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 2015 Então dezembro de 2015 Que rolou A sua luta De volta De lá Pra cá A gente pode falar De algumas conquistas Que você teve Que são bem expressivas Então assim Depois desse momento Turbulento Que todo mundo fala Depois da tempestade Vem a calmaria Então Depois disso Como é que A tua vida Ela muda Dá um giro De Uma mudança De 180 Porque 360 Ela volta Para o meu lugar É 180 Porque 360 Ela roda E para Onde A gente estava Antes E no teu caso Foi completamente Diferente Você termina Esse processo Difícil Que você tem Vai pra lá Começa a lutar E aí A partir desse momento Desencadeia Inúmeras coisas Incríveis na tua vida Primeiro O encontro Com a Ângela Que é a sua esposa Né E aí Depois que vocês Você se torna Uma família Você e a Ângela Lá em Singapura Ainda Ainda em Singapura A partir dali Você e a Ângela Se Tomam por Uma escolha De ir morar No Havaí E aí Estabelecer raízes No Havaí Construir A academia De vocês Construir A vida De vocês E também Agora Também Aumentar A família Também Né Mas conta um pouquinho Desse encontro De você Teu e da Ângela E como vocês Decidiram ir morar No Havaí E empreender Como donos De academia Lá também E foi É Foi engraçado Que daí a Ângela Eu conheci ela Foi É Primeira vez Que eu vi ela Foi logo que eu cheguei De viagem Da cirurgia das costas E ela tava lá Na academia É Tinha começado A treinar lá Tinha vindo do Havaí Fez parte Da mesma coisa Fez parte do time Da Evolve E tal E a gente começou Como parceiro de treino Né Sim Então a gente treinava junto E tal Ficamos bem amigos E dali O resto é história O resto é história É história E daí Nos conhecemos E ficamos namorados Ficamos noivos Quanto tempo é entre você conhecer a Ângela Vocês se conhecerem E vocês irem para o Havaí Deu quanto período Acho que foi A gente se conheceu A gente ficou junto A gente se conheceu No final de 2015 Eu acho Em 2016 A gente ficou junto No final de 2016 Então assim A gente ficou Um ano como Parceiro de treino Amigos Final de 2016 Foi quando a gente Oficializou ali Ficou namorando E tal E eu me mudei Para o Havaí Em 2018 Em 2018 Que você muda Então deu 3 anos Nesse período A gente morou junto Em Singapura Legal E daí Como eu falei Até voltando Para o começo Nossa conversa Planejou ir para o Havaí Planejou Casar com a Ângela As coisas foram acontecendo Mas sempre Quando a gente Estava junto Já Ah um dia Queremos ter família Sim Aqui alguns anos Como é que vai ser Ficamos aqui Ou vamos Para onde Ela já tem família Por que a decisão De prova aí Porque Singapura É uma cidade de negócio O pessoal está lá É famosa Cidade de negócio Cidade grande E tal E para quem é estrangeiro É Fica muito caro Sim Qualidade de vida Lá é muito caro Até para Escola de criança Na época Antes de eu conhecer ela Eu ia dividir apartamento Sim Então ia ser uma coisa Difícil para a gente Ter família lá Ter filho E a rotina É muito puxada Eu acabava dando Muita aula Muito treino Então no Havaí A gente tem uma rotina Mais flexível Sim Final de semana Vamos dizer Eu dava aula de domingo A domingo Em Singapura Então Não tinha A qualidade de vida Era Um dia de descanso Por escala E às vezes No dia de descanso Eu tinha que treinar Entendeu? Então Aqui no Brasil A gente fala Que quando você descansa Carrega pedra Aqui no Brasil Quando você descansa Carrega pedra Esse foi o É o ditado Certinho E daí Então a gente acabou Optando pelo Havaí Para a gente ter Uma flexibilidade maior De tempo Já pensando Que um dia a gente Construir a família Então por isso Essa mudança Muito bom Cara Muito legal E aí Você muda para o Havaí E aí você Se torna um empreendedor No Havaí Conta um pouquinho Dessa decisão De ser um empreendedor No Havaí Agora Quem não conhece O Brunão Brunão Pô Atleta Sai aqui de Curitiba Um curitibaninho Um curitibaninho Um piá De Curitiba E aí se torna um empreendedor No Havaí Como que você Vira essa chave De ser atleta Professor Empreendedor E marido E agora Futuro pai Essa é a dica A dica é você Sempre ter os seus sonhos Como eu tive o sonho De ser campeão mundial Como um dia eu tive o sonho De ser faixa preta E daí E jogando de acordo Com Ou Tocando de acordo Com a orquestra Então A gente acabou Indo para o Havaí Agora já estou ficando Mais velho Eu completei 30 anos Esse ano E E já comecei a pensar Estamos juntos Casados Já comecei a pensar A vida de atleta Não é para sempre Então tenho mais Tantos anos de atleta O que eu vou fazer Vou esperar Chegar 40 anos Parei de lutar E agora O que eu faço Vou agora Começar a correr atrás Então já fui pensando Isso daí E como Ter academia A gente sempre foi Um sonho Então a gente acabou Unindo o útil Ao agradável Acabou aparecendo A oportunidade E Foi a melhor oportunidade Assim né E como eu falei As coisas acontecem Não é por acaso Sempre tem Então assim que a gente Abriu a academia Alguns meses depois Vem a notícia De que a Angela Estava grávida Então eu já pensei Abrimos a academia Já é um outro Nível né Uma outra possibilidade De sustento Um outro Vamos ganhar ali Um dinheiro Pela academia Pelas lutas Uma segurança Exatamente Então já tem um planejamento Maior de segurança Show Então as coisas Aconteceram assim Até sempre Fico falando Nossa as coisas Acontecem O pai sempre fala Deus escreve certo Por linhas tortas Então A gente não sabe O que está acontecendo E Mas aconteceu esse motivo E deu tudo certo Então agora Quero continuar como atleta Vou continuar competindo Jiu-jitsu E além disso No foco total Da academia Para Tocar para frente Crescer E Cuidar da família Não E tem uma coisa Muito legal galera Que o Brunão E a Angela Tiveram um casamento Tipicamente Amanhã Foi legal Então foi lindíssimo Fotos Imagens lindas Eles sempre estão Compartilhando Quem não conhece O Brunão Vai lá no No Instagram Como é que pode Acompanhá-la Fala o Instagram seu Da Angela E também Da United O meu Instagram É o Arroba B Put P-U-C-C-I Com dois C's Sim E o da Minha esposa Angela Lee L-E-E Com dois E's M-M-A E Nossa academia Para quem quiser seguir lá É a United P-J-J Hawaii Show Com W Dois E's Só seguir lá Que já acha No Instagram Com certeza E cara Uma coisa muito legal E como que você Se vê Agora Com a família Aumentada E assim Para quem não sabe Brunão é atleta A Ângela A Ângela A Ângela Também É atleta Profissional De MMA Da mesma Organização Da One Championship E também O irmão Da Ângela É também Atleta Da mesma Organização E como que é Essa preparação Agora Para receber O mais Novo Atleta Baby Kids Lá Da academia O primeiro Atleta Kids Vai ser O filhinho Lá Filhinho Da Ângela E do Bruno Como que a família Se mobilizou Para recepcionar Esse Havaianinho Que vai chegar Ah Ficou todo mundo Feliz Sempre foi um sonho Dela Sempre foi um sonho Ser mãe Acho que foi Tudo na hora certa E Meu também E era engraçado Que até antes De a gente se conhecer Eu sempre quis Ter filho Não sabia quando Queria ser pai cedo Pelo fato De meu pai Ser mais novo Também Mas eu sempre queria Pelo fato De querer ensinar Hoje em dia Ser um amigão Então Mas eu falava Na minha cabeça Eu ficava Preferiria que fosse filha Para poder ensinar o jiu-jitsu E depois que eu conheci ela Falei Nossa Menina casca grossa Ela é Ela é melhor do que eu Eu a ponho em casa Lava louça lá Já virou assim Vamos fazer uma luvinha Quem perder Lava louça Quem perder Come a sobremesa Quando vai para a cama Com fole E ela é campeã do evento E eu falei Nossa Tipo Nada a ver Essa coisa que eu estava Na cabeça Nossa Eu estou até achando Que é menina Até queria que fosse menina E a gente vai descobrir Essa semana Show E estamos Feliz da vida Então Menino Menina Estamos Animadaço As famílias Feliz E não Muito legal Galera Para quem não sabe Eu esqueci de falar Mas a Angela Não é só Atleta do One Championship Ela é Detentora do cinturão Ela é campeã Do evento Asiático Do maior evento Da Ásia E um dos maiores Do mundo E a família Toda lá Segundo o Bruno Ele estava me contando Aqui no backstage Que a família Toda treina junto Então é Mãe Irmão Cunhado Sogro Esposa Todo mundo lá Sai na porrada Então imagina Como é que é o almoço De domingo Da galera O churrasquinho lá O almoço de domingo Deve ser uma maravilha Qualquer coisa A gente resolve Na luvinha Legal Bruno E fala um pouquinho Sobre o que Te espera agora O que você vai fazer Agora para a galera Ficar ligada Também no teu trabalho O que a galera Espera de você Nesse momento E o que você Também pode falar Para a gente Claro que tem coisas Que são de contrato São coisas Que você não pode Falar ainda E tal A gente sabe disso Tudo isso Não precisa abrir nada Mas fala um pouquinho Para a gente Do que você vai fazer agora Os próximos passos seus Agora o próximo plano É Eu decidi aí Como fiz 30 anos É menino Menininho ainda De 30 anos Lutar um diário de Master Que acabou Por causa da pandemia Acabou sendo reagendado Agora para o dia Começa no dia 14 Sim De dezembro Então Já uniu O útil e o agradável Como a minha esposa A Angela está grávida E a gente queria Que a minha família Também fizesse parte Dessa nossa jornada A gente tinha que vir Visitar o Brasil Falei Bom Vou para o Brasil agora Que ela não vai poder Estar viajando Por volta de abril Um mês antes Já foi para viajar Já não pode mais Ou agora o melhor A hora para viajar Melhor assim Em termos de gravidez Com a pandemia Sempre fica difícil Então Falei Vamos visitar a família Já estou no Brasil Que terra do jiu-jitsu Sim Já está aqui Já faço treinos Já faço treinos ali Com a galera Das antigas Com os meus amigos E daí na volta Na hora que estiver Voltando para o Havaí Já faço uma escala Em Orlando Entendeu Então já saio do avião Já saio do avião Faço a competição Então E vou para o Havaí Daí Então esses são os planos Como né Já estava me vinculando Para uma última MMA Já estou com a Em forma Então agora Só quero pegar A técnica E dar uma roubadinha Dos brasileiros Na técnica Da galera E me preparar E quero me testar Show Cara Muito legal Brunão E tem mais uma coisa Muito importante Que é o que Você agora Começa uma nova Escalada Profissional Que é empreendendo Tua academia Alunos Essa rotina Toda nova De você ser Atleta Pai Aluno Marido Competidor Empreendedor Tudo vai se misturar No meio de tudo isso Você sente que Mesmo aos 30 anos Você já está tranquilo Já amadureceu o suficiente Para conseguir lidar Com toda essa Pressão que vem De pai de família Pai Pai de família Empreendedor Atleta De MMA profissional De um dos maiores Eventos do mundo E também Agora Você vai se testar Mais no Jiu Jitsu Até porque A tua academia No Havaí Ela é Jiu Jitsu Isso Então Está com o coração Tranquilo O que está mais Deixando preocupado É a chegada Do herdeiro Ou herdeira Cara Eu acho que você Acaba amadurecendo Na marra Tem algumas coisas Que você não tem controle E acho que Na verdade Pelo fato de ter ido Para fora muito cedo Você acaba tendo que Fazer a sua correria Ninguém vai fazer nada Por você Verdade Você está esperando Que alguém vai Varrer o seu chão Lavar a sua roupinha Ninguém vai fazer por você Então você tem que fazer Por você mesmo E isso acabou me preparando Para essa Para essa nova jornada De agora Então Logicamente que bate Aquele nervosismo Mas a primeira coisa Quando ela anunciou A gravidez Nossa Você vai ser pai E tal Fiquei muito feliz E bateu aquele nervosismo A primeira coisa Eu vou Bom O que eu vou fazer Eu comecei a me planejar Você tem que resolver Então você já começa A fazer planos Como eu falei Do passo a passo Então já estou Com a academia As lutas E estou focado Agora quero fazer A academia crescer Sim E esses são os planos Então na verdade Dá aquela Dá aquela animada Entendeu Porque eu acho Que você não tem Não tem Se eu tivesse a academia Só por ter assim Às vezes você acaba Não se animando Então agora tem um objetivo Um objetivo maior Show de bola E galera Outra coisa Brunão Para a gente encerrar Tem três perguntinhas Aqui para você A primeira pergunta É Já aprendeu a surfar? Primeira pergunta Resposta é não Todo mundo me fala isso Nossa cara Terrível E tem planos Porque vai ter que ensinar O filho A filha Eu e ela Ficamos sempre Vamos lá Temos que aprender Mas cara Ficamos na rotina Da luta E tem que ter É que nem Que nem jiu-jitsu Tem que ter a prática A gente acabar Não indo muito Mas Quero aprender Legal Legal Outra coisa Quem desembarcar Perto de um vulcão Lá na Nova I Pode chegar na tua academia E aonde encontra a tua academia Onde vocês ficam localizados Cara pode chegar lá É só no A gente fica na ilha de Oahu Então pra ter um endereço Então pra ter o endereço mais certinho Tem o Instagram Que eu passei Dá uma olhada no nosso site www.unitedbjjhawaii.com Boa E daí lá tem o endereço certinho Aí tá lá de visita Só dá uma ligada Manda mensagem pra mim Show Dá um jeito Você ajuda Legal Maneiro E Bruno Fala aí pra Deixa teu recado Pra galera Pra tua família Pra todo mundo Que é do mundo do MMA Do Jiu Jitsu Que vai ver você Com certeza Daqui a pouco Nas super lutas de Jiu Jitsu Porque a fera tá voltando E já vou falar aqui Mais uma vez O Brunão Bruno Pucci Que é duas vezes campeão mundial Sem kimono É também campeão brasileiro Já também ganhou várias coisas Lutou Abu Dhabi Pro O cara é uma máquina E agora foi pro mundo do MMA Sair na porrada E ele é Como eu falei agora há pouco Ele é atleta do One Championship Que é a mesma equipe Agora do Buchecha Você que ama o Jiu Jitsu E tá seguindo o BJJ Progress Sempre O Buchecha Que é o grande Detentor aí Dos Do Guinness Book Né Dos absolutos De campeão mundial O homem tem 13 títulos Então é Uma máquina E agora vai sair na porrada Na mesma organização Que o Brunão aí Tá aí há algum tempo Brunão É isso meu irmão Deixa teu recado pra galera Ah só agradecer O apoio Agradecer a BJJ Progress Né Sempre dando aquela Aquela moral É Meu prazer estar aqui E a galera Segue o Jiu Jitsu Curitibano Opa E segue os caras lá E a gente aqui também Se tiver uma dúvida Maior A gente troca uma ideia Aí no Instagram Nas redes sociais Legal galera Esse foi o grande Bruno Putz Esse bate papo legal A Ângela tá ali Do ladinho Só comendo um pãozinho De queijo aqui Tranquilinha Mas também veio visitar a gente A gente tá muito feliz A Ângela ali Mandar um super abraço Pra toda a galera Lá da Do Havaí Todo mundo que treinou Com o Brunão A velha guarda Da Chequemate Lá Professor Sebastião O Bulliú O Ivan Todo mundo que viu Esse menino Esse Curitibinha Sair daqui Chegar na academia Com 14 anos E hoje aí Pai de família Homem Master Já lutando tudo E sendo pai E tudo mais Galera Obrigado Valeu Nós estamos muito felizes De estar com vocês Essa foi mais uma Uma live nossa aí Com o Bruno Putz Que veio direto do Havaí Bruno Obrigado irmão Tamo junto Sucesso Tchau 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 Tchau